E é isso aí galera, mais um nascer do sol pra nós, em plena geó, sentindo aí a cidade mais ao sudeste do estado de Goiás, faz divisa ali com Minas Gerais. E essa é mais uma cena dos episódios da expedição do Cerrado Goiano, agora que vamos, 300km, rapidinho, coisa pouca né não? É isso aí, tamo junto galera. E a nossa primeira cidade se aproxima hein, agora, porra maluco, você tá doido velho, você viu mano? Oi, a minha visão aqui é muito curta, porque o sol tá nascendo, o sol tá nascendo, tá contrário aqui velho, a viseira arriscada tá arranhada, por mim ela tava bacana, mas ela tá bem arranhada. E um cara vem na contramão, porra, e o negócio aqui é faixa contínua velho. Ai, 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 uma boa viagem pra nós aí, que Deus abençoe a nossa chegada né cara, esses arais de pico assim é foda viu velho. Isso aí é louco, e não enxerga nada contra o sol, só a galera de moto ó, indo pro trampo, é a nossa primeira cidade aí, se aproxima e chama Silvânia, Silvânia de Goiás. Silvânia de Goiás, Silvânia Goiás, opa, Leopoldo de Bulhões, acho que eu errei a cidade aí velho, Leopoldo de Bulhões, lugar da polícia mais enjoada do mundo. Agora sim hein, agora sim hein, Silvânia. Ai, como é que é a cidade meu amigo, passa aqui direto, quer dizer, direto assim, uma vez no ano e tal. E o sol continua aí, mandando, reinando sobre nós, a viseira tá um lixo. Caraca, pensei que a minha viseira tava nova velho, tá horrível. Essa hora que você coloca a prova aí no sol, ela te mostra se ela tá boa ou não. E aí, sentido, a cidade mais ao sudeste do estado de Goiás, a gente divisa com Minas Gerais. Aqui, pra quem não sabe, vai pra Caldas Novas, é um lugar bem usado aí, a galera passa pra caramba aqui. Pra Caldas Novas, olha só, aqui tem uma placa. Some got to passaclar, é, Caldas Novas, enfim. Ai, quebra-mola. Aí, Caldas Novas e tal. E aqui, Brasília. E aqui, direto, sentido Minas Gerais. Sentido Minas Gerais. Boa viagem, hein. Muito obrigado, ó. G.O. 330. Lugarzinho massa, vou tirar uma fotinha. Estamos aí, aproximadamente, 200 quilômetros do nosso destino final. Cidade de Catalão. Faixa contínua. Fiscalização aqui é do caralho. Veio meijando ali. Eu não vou arriscar fazer cagada. Onde os encontros do Parvus, do motogrupo, é realizado. Esse ano, houve algumas complicações aí. Não pôde acontecer, mas em breve acontecerá. Cidade aqui, um dia, onde o motor fundiu. Chuva, vento, terra, poeira. É nóis. Várias lembranças aqui nesse lugar. Horizona. Não tô gravando muito a estrada, a questão de estrada. Cara, tá muito sol. O sol, minha cabeça, gente, tá estourando de dor. Agora, sete e meia. Caraca, velho. O sol tá muito forte. Abre a viseira. Um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil. Dozentos e vinte mosquitos. Aí, você fecha a viseira. A visualização fica extremamente, totalmente prejudicada. Acho que eu tenho que trocar essa viseira. Vou voltar a viseira, aquela viseira espelhada. Ela era mais confiável em relação ao sol. Mais duradoura. Quebra-mola pro motoqueiro. Tá de brincadeira, mano. E aí, ó. Horizona. A cidade do leite e da boa cachaça. Realmente, a cachaça de Horizona. Putz. É pra matar o velho. E na próxima cidade, parar pra ir no banheiro, tomar um café. Esticar as canelas. Tá, tá, tá. Essa BR aqui, gente. Essa GO, na verdade. Desculpa. Essa GO, ela é a GO 330. A GO 330. Que dá ligação aí. A Goiás, Minas Gerais. Ela vai levar a gente lá na divisa do estado. Lá embaixo. Estava em Abadiânia. Praticamente o meio do estado de Goiás. Agora eu tô indo aí em sentido a sudoeste. A última cidade. Isso aí é mais um episódio da... Expedição do Cerrado Goiânia. É bem perigoso. Doidão ali dos estradeiros do bem. Ai, ai. Pra quem não viaja de moto, fica aí, ó. Curta os vídeos e verá. Assista os vídeos. E você vai ver que é possível viajar em baixa cilindrada, sim. A gente vai ver que é ruim de mim. A gente vai ver que é uma segunda cidade. Tá tudo a vida. Vai ver que éщё こ